Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma as tuas coisas Por depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai, eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, viver o pra sempre Sai antes dele acordar, não te prometo Joia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar, na beira do mar, tendo o amanhecer Que meu pra sempre seja com você Só com você Só com você Só com você Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita seu viver? Pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma as tuas coisas Por depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai, eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, viver o pra sempre Sai antes dele acordar, não te prometo Joia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Eu juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar, na beira do mar, tendo o amanhecer Que meu pra sempre seja com você Eu juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar, na beira do mar, tendo o amanhecer Que meu pra sempre seja com você Só com você Só com você Só com você Só com você Eu entro com você Eu entro com você Que meu pra sempre seja com você Eu entro com você Eu entro com você Obrigado.